Mais de mil doses de vacinas estragaram numa unidade de saúde do bairro Santa Cruz, em Caratinga. A Prefeitura alega falha no funcionamento da Câmara Fria, onde os imunizantes estavam armazenados. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Ivan Duarte. Boa noite, Ivan. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o MG Record. No total, foram 1.437 doses perdidas. Entre as vacinas, estavam imunizantes de Covid, gripe, BGC e outras de rotina. Em nota, a Prefeitura de Caratinga informou que a causa do problema foi uma falha no funcionamento da Câmara Fria, onde as vacinas estavam armazenadas. Ainda de acordo com a nota da Prefeitura, a unidade de saúde onde o incidente aconteceu funciona até 10 da noite. E de acordo com o relatório do equipamento que falhou, foi emitido um alerta de aumento de temperatura às 22h59 de uma sexta-feira, dia 2 de dezembro. Aí já não havia mais expediente e a falha só foi detectada na segunda-feira pela manhã. Segundo o protocolo padrão, seguindo o protocolo padrão, a Prefeitura de Caratinga encaminhou as doses estragadas para a gerência regional de saúde e solicitou a reposição das mesmas. A vacinação no bairro Santa Cruz, Saulo, não foi afetada porque as pessoas que precisaram passar pelo procedimento foram encaminhadas para um bairro vizinho. Eu volto com você no estúdio do MG Record.